Queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Inicio esse vídeo pedindo para você se inscrever aqui no nosso canal Ativar o sininho das notificações para que vocês sejam notificados de todo o conteúdo que eu postar aqui Pessoal, eu estou com um bolo aí, ele é um aro 22, recheio de leite ninho com morango A massa pandeló já tem aqui no canal, a massa que eu uso para fazer os meus bolos E agora eu estou passando uma leve camada de chantilly na lateral e estou passando em cima também Esse tema desse bolo vai ser safari Então, estou passando na lateral para fixar todos os farelinhos do bolo Então, ali no rodapé do bolo eu passei um tom de verde Porque eu vou iniciar ali no rodapé com um tom de verde Então, para não ficar aparecendo o fundo claro Eu passei ali uma quantidade de verde e para cima eu coloquei marrom Porque vai ser marrom, verde e um bege mais clarinho Então, agora com o meu bico, ele é o número 21 Eu vou iniciar ali, bem no rodapé do bolo Fazendo um trabalho assim de cordinha Esse verde que eu estou usando, eu coloquei verde folha e verde hortelã Usei esses dois verdes para ficar nessa cor aí E os bicos que eu vou utilizar vai ser o número 21 Em todas as cores que eu vou usar aí vai ser o 21 Então, agora eu vou fazer mais uma carreira Carreira do verde Ah, pessoal, o chantilly que eu uso aqui no canal tem como que eu faço ele de chocolate Tem como que eu bato ele, tem ele tanto no branco como no de chocolate É só vocês procurarem aqui, né, os vídeos Como que eu bato o meu chantilly branco e como que eu faço o meu chantilly de chocolate Aí vocês vão encontrar aqui os vídeos e até mesmo a marca que eu uso E aí 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 Então, pessoal, agora eu peguei o leite ninho Coloquei numa vasilha Coloquei numa vasilha e coloquei nescau no meio Porque em cima aí desse bolo eu vou colocar, né, em cima Pra simbolizar, assim, a areia Eu gosto de usar o leite ninho com nescau Porque eu acho que fica mais gostoso Então, aí Agora eu venho e coloco Depois aquela Eu coloco ele na peneirinha Que eu acho que facilita pra pôr Então, aí Aí eu peguei álcool de cereal E o pó pisca Com um pouquinho de pó Anacarado E tô borrifando no meu bolo Pra ele ficar mais charmoso Então, lá agora Eu vou pôr a minha misturinha na peneirinha Porque eu acho que facilita Pra depositar esse Esse leite com chocolate aí em cima Então, pessoal Aí eu coloquei já os meus toppers E o bolo ficou bem charmoso E esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E fica com Deus Ah, e esse carrinho Que tá na frente do bolo Eu coloquei um isoporzinho nele Antes de colocar ele no chantilly Tá bom, pessoal? Então, mais um vídeo pra vocês E fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau